E aí galerinha do canal, beleza? Meu nome é Murilo e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tô trocando a suspensão do 147 e eu vou colocar o amortecedor do Uno. O amortecedor do Uno é menor, como vocês podem ver. Esse é o 147 original. Só que eu rebaixei ele. Ele pode ser muito comprido aqui, ele fica dando final de curso, batendo o batente em cima. E aí também na bola. E aqui por ser mais curto, ele não vai bater porque a bola não vai fechar essa ponta aqui. E eu levei ele no torneiro, pra poder cortar o pé do amortecedor, fazer igual ao original do 147. Como vocês podem ver, no meio e no coração. Porque o do Uno, ele vem aqui. É mais currido. E eu tive que fazer essa adaptação aqui. Vou cortar. Esse aqui é o do Uno CSL, argentino. Saiu no prêmio CSL, na Elba. E vamos ver. Eu vou colocar. Daqui a pouco eu volto com mais vídeo. Falou. E aí galera, voltei. Esse aqui é o amortecedor do 147 que eu arranquei. O Uno já tá no lugar. Olha pra vocês ver o tamanhozinho do que ele passa. Dois dedos. Não dá final de curso nenhum. Aqui já tá colocado. Aqui o parafuso é 17. Eu tive que pôr um 13 de aço, pra ele poder dar a cambar de certa. E olha pra vocês verem. O outro dá dois dedos. Esse aqui dá, ó. Quatro, seis. Então é o seguinte. Por ele tá... Ser maior. A mola fechava. E batia o batente aqui. Onde fica fazendo aquele barulho. Batendo forte. E é isso aí galera. Se vocês gostaram da ideia. Deixe seu like. Peça opinião. Que aqui é simples. Foi colocado apenas o amortecedor do... Do Prêmio Argentino. O Uno Argentino. Porque ele é menor. Vocês podem pegar um... Amortecedor comum que vende. Desses recondicionados. Que ele todos vai vir maior que esse aqui. Vai vir mais ou menos aqui. Onde tá essa... Essa bucha de batente aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui ele é curtinho. Por ele ser... Vindo os carros argentinos. É isso aí galera. Se gostaram. Deixe seu like. Mais informações aí. É só... Escrever o que vocês querem. Tirar as suas dúvidas. E é isso aí. Abraço.